Zuzu, vamos apresentar aqui, pela primeira vez, não conhecia. Primeira vez, deputado federal, está aqui hoje pra falar da segurança pública. E também tem um projeto bem bacana, que é pra liberar a venda de medicamentos sem prescrição em mercados e conveniências. O deputado, o Biratã Sanderson. Fala, o Biratã. É isso aí, isso aí de vender a farmácia, isso aí não vai virar. Você acha? Eu não sei o que tem no Brasil. Tanto é que as farmácias que vêm pra cá, porque os Estados Unidos, a farmácia tem a farmácia. É meio supermercado. É tudo misturado. Aqui não tem jeito, né? Aqui deve ter um lobby muito grande aí, pra não ter esse esquema que está bolando aí. Pois é, Emílio, eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. Jovem Pan, o Pânico na TV, que é um canhão Brasil afora. Eu sou deputado federal pelo Estado do Rio Grande do Sul. E temos algumas frentes que temos buscado enfrentar lá no Congresso e de o que não são frentes fáceis. Uma delas é a questão da segurança pública. Recebemos um país totalmente arrebentado. Eu vi aqui vocês comentando sobre as nossas mães, as nossas tias, que são provavelmente todas bolsonaristas. Mas é importante que a criançada, gurizada, de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 anos, saibam aquilo que nós presenciamos lá com a chegada da FHC em 95, depois com o Lula em 2004, com o Dilma ali pra frente, que eles arrebentaram o país, em todos os sentidos. Roubaram os estamentos públicos, acabaram com a educação, acabaram com a saúde pública. As universidades federais nossas, todos nós sabemos, é uma bagunça, infelizmente. Então, nessa anomia legislativa e estatal que nós recebemos a partir de 2019, nós temos muitas coisas a serem desfeitas, muitas coisas a serem aprimoradas, desenvolvidas. E uma dessas questões é a liberdade econômica. E liberdade econômica, nesse caso, é a possibilidade, dentre tantas outras coisas, de vendermos os MIPs, medicamentos isenso de prescrição médica, na rede supermercadista no Brasil. E a farmácia também poder vender... A farmácia já vende tudo. Não, mas a farmácia não pode vender determinadas coisas, tanto é que... Chocolate. Essas empresas... Mas não vende refrigerantes, vende chocolate. Já é malogamento. Nós queremos... Não era só sem açúcar. Não era só sem açúcar. Eles não queriam que vendessem refrigerantes. Exato. Nós queremos que o cidadão brasileiro, Emílio, seja respeitado. É mal. Seja respeitado. Porque não pode o Estado dizer o que eu posso comprar, o que eu não posso comprar. Pô, eu estou lá em Brasília, e preciso, por exemplo, de um digestivo. À meia-noite. Não acho. Tem supermercado aberto em Brasília, nas grandes capitais, mas o digestivo só é, por exemplo, tanto o digestivo que como exemplo. Mas o digestivo, o antiácido, um salão, só pode ser vendido em farmácias, enquanto no mundo afora. Tu pode ir lá no supermercado e comprar esse tipo de material, que não é nem um medicamento, é um medicamento sem prescrição médica. Mas qual a premissa? Por que que não pode? Não pode é porque o Estado brasileiro, que ainda tem um viés socialista... Não, a Constituição brasileira, ela está aí por um Estado de esquerda. Ela é farta em comandos para os canhoteiros fazerem acontecer. Então, quando nós percebemos, chegando lá em 2019, opa, nós temos que mudar muita coisa na Constituição para que o Brasil possa ser, nas próximas gerações, um país competitivo, um país que possa atrair investidores, um país que possa prestigiar e valorizar a liberdade, que hoje não é prestigiada e valorizada. A liberdade brasileira, hoje, ela não é previsão constitucional, ela é por exceção. O Estado tem aí uma série de agências que regulam se eu posso comer um ovo mal passado ou não. Vejam o absurdo que nós chegamos. Eu chego no aeroporto em Porto Alegre, e ele estava atrasado, foi almoçar ali mesmo, digo, eu quero um arroz fritas, um bife e um ovo frito mal passado. Aí diz a moça, não, eu não posso vender ovo frito mal passado. Digo, por quê? Porque a Anvisa proíbe. Digo, pô, o que a Anvisa tem a ver com o que eu vou comer? Mas tem uma relação que o ovo pode estragar? É mimizice, é bobagem do Estado estatizante como o nosso, que o Estado diz exatamente como o padeiro vai se vestir para vender um pão, que horas o mercado vai funcionar e vender a rosca. Tem um pacto com a corrupção isso daí. Porque fala assim, olha... Fiscal, né? É, fiscal pode ser paga por fora. Cria uma burocracia para poder vender com uma facilidade. E por isso que nós estamos aí, né, sofrendo nesses três anos e meio. Então, mas os caras falam pra você... De onde você é do Rio Grande do Sul? Eu só nasci no Erechim, me criei em Santo Anjo, na fronteira, mas moro nos meus últimos 20 anos em Porto Alegre. Eu sou de carreira da Polícia Federal, estou deputado, nunca concorri, nem é vereador, vim direto à Câmara Federal e estou lá, junto com o presidente Bolsonaro. Não é fácil enfrentar o sistema, hein? Eu digo pra vocês o que é, o sistema é difícil de enfrentar. Muitas vezes, critico o presidente Bolsonaro, não é fácil enfrentar o sistema que muitas vezes se apresenta como STF, outras vezes ele se apresenta aqui como Avenida Paulista, outras vezes ele se apresenta como imprensa, outra vez ele se apresenta como Ministério Petrobras. A Petrobras, hoje, eu digo com toda tranquilidade, a Petrobras hoje, agora talvez mude um pouco o sistema, ela hoje nos envergonha, porque ela se dedica especificamente em distribuir dividendos e aumentar o lucro de uma empresa que foi criada, não pra dar lucro, foi criada pra servir a população brasileira. Então, mas devia privatizar. Claro. Pois é, não é? Hoje, o sistema atual, que vigora hoje, é o pior dos mundos, porque ela não é nem estatal e nem privada. Ela é meio privada e meio estatal, então é o pior dos mundos. Se fosse totalmente privada, era o ideal. É gambiarra. É gambiarra. É coisa do Brasil. Se fosse totalmente privada, seria o ideal. Se fosse totalmente estatal, seria ainda melhor do que o sistema de hoje. O fato é que hoje ela é semi-privada, o governo de plantão, o presidente da república que está ali, vai pagar a conta, o presidente Bolsonaro está pagando uma conta que não é dele. 700 mil acionistas, nós temos acionistas, a maioria deles no exterior, porque não sabemos nem quem é, se são acionistas privados ou públicos. Quem que está ali comandando a Petrobras, que não é nossa coisa nenhuma, a Petrobras hoje é do mercado. E aí quando nos criticam, ah, como é que o presidente Bolsonaro, os deputados como eu, que buscam a criação da CPI da Petrobras, estão jogando contra o patrimônio. Não, nós queremos abrir a caixa preta da Petrobras. Não dá para nós aceitar pagarmos 10 reais o litro do combustível e aí ficar aplaudindo. Ah, mas o Bolsonaro manda a Petrobras. Não é verdade. Nós não mandamos a Petrobras. É uma diretoria... Esse é o problema no mundo inteiro, deputado. Não me parece que a gasolina é um problema brasileiro e segue preço... Mas são poucos países do mundo que têm uma petrolífera com esse tamanho, poderosa, rica, com monopólio. E aqui nós temos o monopólio. Ah, não, existe o monopólio. Existe o monopólio, sim. Nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, 38 petrolíferas, todas privadas. Canadá, 15 petrolíferas. Rússia, que é um país fechado, 8 petrolíferas operando. Tem concorrência. Claro. Argentina, que é um país que não dá para usar como modelo, tem 3 petrolíferas. Por Argentina, Argentina não tem mais gasolina. Nós temos uma única petrolífera. Os caras estão fazendo greve lá. Tem franque vazado lá. Nós temos uma única petrolífera e aí temos que aceitar a cada 20 dias um novo reajuste e tem que aplaudir. Não, não vamos aplaudir. Nós não aceitamos. Foi trocado agora. O presidente Tomara, que ele tenha sensibilidade para saber que a marca Petrobras, ela existe também para servir a sua excelência e o povo brasileiro. Quando ela bota o diesel em 2022, com um aumento de 44%, quando o dólar frente ao real diminuiu 7,74%, nós estamos vendo que aí há um desequilíbrio. Então, mas o cara da Petrobras está fazendo certo, porque está dando lucro para caramba. Exato. Então, do lucro para pagar acionistas, 700 mil acionistas. Mas não interessa. Por isso que a empresa... O problema é dar prejuízo. A empresa é competente, mas... A empresa é competente e antes não era. E outra coisa, parte do lucro vai para os caixas do governo, que é acionista. Mas o custo corporativo da empresa. Por que um engenheiro de mercado de uma petrolífera estrangeira ganha metade do que ganha um engenheiro aqui no Brasil da Petrobras? Isso é outra coisa. É o peso. É o peso. A diretoria ganha muito. Tem muito helicóptero. Tem muitos helicópteros. Tem muitos helicópteros. Tem muito vice-presidente. Muito cabelo. E além disso, eu no meu primeiro ano de... Vou comprar. Pega o Ipiranga lá. O posto Ipiranga não é lá do sul? Vou comprar isso aí, pô. Pega lá os ventas. A distribuidora da Petrobras foi... Acabamos esse negócio. Vai virar tudo Ipiranga. É, mas a extração... Sim. Nós não temos refinaria. Ô, deputado, você tá animado ou não? Ô? Você é meio bravo, né? Se eu dissesse que não estava animado chegando em São Paulo, né? São Paulo é o maior estado do Brasil. Mas nós lá no Rio Grande do Sul temos muita força também. Sim. A nossa dedicação, o nosso espírito de abenegação, né? Faz com que muitos dos estados venham atrás da gente. Vamos lá dar certo. Vamos fazer com que o país dê certo, né? Nós não temos o direito de fazer com que os nossos filhos tenham um país que nós tivemos nos últimos 30 anos. Com a FHC, que dilapidou o patrimônio público, porque fala-se muitas vezes do PT. Mas o FHC com o PSDB também arrebentou a estrutura brasileira. Aí entrou o Lula... Você é nacionalista, então? FHC com o PSDB. Lula, PT, Dilma, né? Que simplesmente derreteu a estrutura estatal brasileira. Com o Temer. Que aí, se for falar por Temer, então... O que que era aquele apartamento lá, do tal de Gidel Veira Lima, com cinquenta e poucos milhões de reais de dinheiro vivo? E a mala? Mala de dinheiro, enfim. Então nós... Aquilo o povo já esqueceu. Então, depois de 30 anos, quando chega um governador, chega um presidente honesto, honrado, que vai lá e manda apurar. E eu digo aqui a vontade, tenho 25 anos de Polícia Federal, não existe interferência na Polícia Federal. São homens e mulheres que atuam ali profissionalmente, são de carreira. Ninguém tá ali de favor. Todos. E é um concurso muito difícil, aliás. Né? Não há possibilidade de fazer interferência na Polícia Federal. Porque, primeiro, ninguém atua sozinho. Todos ali atuam em equipes. Tu teria que corromper todas as equipes do Brasil inteiro. Centralizado. Dos 12 mil homens. Impossível. Então, quando nós temos, na época da FHC, 45 operações da Polícia Federal em 8 anos para apurar a corrupção de integrantes do governo. 45. No governo do PT, 198 operações feitas pela Polícia Federal para apurar agentes, sejam ministros, secretários, diretores. Um presidente da República foi preso. O cara ficou... Foi preso com provas fartas. Não sei se vocês tiveram acesso. Eu tive acesso, porque já é público, aos dois processos. Prova farta. Prova contundente de que esse senhor que agora quer ser candidato é ladrão. O problema é que soltam depois, né? Bem. Né? Agora, o fato é que esse sujeito não deixou de ser corrupto ladrão a partir de uma chicana do STF. Fizeram uma manobra ali, né? Que nós sabemos muito bem por quê. Né? E aí botaram na rua... Mas me parece que ele se arrependeu. Agora ele se arrependeu. Pois é. Então botaram na rua um sujeito que tinha que estar preso. Sim. Né? E eu queria falar sobre segurança pública também, se me permitirem. Eu ia perguntar nesse sentido. Deputado, a gente enfrenta um problema de facções criminosas que se assemelham muito a grupos terroristas. Exato. Então... E também organizações da sociedade civil, como o MST, que tem táticas terroristas, inclusive, com relação a iniciativa privada, fazendas, etc. E eu queria te perguntar. Existe algum projeto nesse sentido para recrudecer, para melhorar o combate a essas entidades? E tirar delas esse poder de, aspas, estado paralelo que eles detêm no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo? Existe. Existe. No Brasil inteiro, na verdade, né? Mas... Como eu disse, nós viemos aí de 30 anos de anomia estatal. O estado não existia. Só existia para tocar a faca no pescoço do cidadão, para cobrar propina, né? Para criar uma burocracia e, com essa burocracia, tu vender uma facilidade, enfim. Então, nós temos hoje muita impunidade. A impunidade, ela é flagrante, tu enxerga. Eu falava aqui de Lula, que foi preso, condenado duplamente em dois processos com farta prova e tá solto. Mas nós temos também... E pode ser presidente, hein? Pode ser presidente. Meu Deus do céu. Nós vamos ter de ser governado por um presidente que é um criminoso condenado duplamente. Porque, ah, o Moro condenou. Não. O Moro condenou num processo que ele teve direito de defesa, de ampla defesa, de plena defesa. O tribunal, depois, até o terror da 4ª Região, lá em Porto Alegre, aumentou. Não é que confirmou. Aumentou a pena. Aumentou a pena de 9 para 12 anos. Brasília confirmou. Exato. Mas não é só o crime do colorinho branco. Nós temos aqui, também, uma benevolência legal. Nós temos Saidinha. O que é Saidinha? Isso é uma vergonha, mundo afora. Só para não voltar. Vai ser votado agora na Câmara dos Deputados. Vamos votar. Projeto de minha autoria, inclusive, para acabar com a Saidinha. Sair temporária. Isso está numa lei de 84 que diz que todo apenado tem direito a sair 5 semanas por ano. Então, mas isso é a lei para o bandido. Lei para o bandido. A lei é só para o bandido aqui. A lei é para todos. Exato. É para o bandido. Lei para o bandido. Agora, vamos fazer um enfrentamento, então, para apertar, complicar a vida dessa vagabundagem. O sujeito cometeu um mal à sociedade, ele vai ficar lá trancado. Não tem Saidinha. Não tem... O que é visita íntima? Visita íntima. Se nem o trabalhador que sai às 5h da manhã, a São Paulo vai sair de grande, o cidadão sai de casa às 5h da manhã e volta às 10h da noite. Eu duvido que boa parte dos trabalhadores conseguem ter visita íntima ou ter relações sexuais com a sua namorada ou com a sua esposa. E aí o vagabundo tem. Toda semana, todo sábado vai lá para... Mais deputado. É que esse discurso, ele é bonito porque ele chama ressocialização. Isso. Do presidiário. Do ser humano. Você vai ressocializar. Então, ele vai sair de vez em quando para ver a sociedade. Ele vai receber para ele manter esses vínculos. O discurso... Esse regime... O discurso é muito bonito. Esse regime não funcionou. Ele convence? Não funcionou. Nós temos números dando conta de que essa tentativa e erro, essa tentativa não funcionou. Nós temos... O maior número de reincidência do mundo é a reincidência brasileira. Ou seja, cada 100 condenados que deixam as casas prisionais, 75 vão voltar. Ou seja, não está ressocializando. Então, vamos pegar modelos europeus ou modelo norte-americano, que lá não tem saídinha, não tem visita íntima. O sujeito foi condenado, ele não tem progressão de pena. E como ressocializa o cara, na sua opinião? A ressocialização, ela vem a partir de políticas que, primeiro, digo assim, não cometa crime. Porque se tu... No espírito preventivo. Porque se tu cometer um mau sociedade, se tu atacar a sociedade, seja por homicídios, seja por tráfico de drogas, tu vai pagar. Então, o aspecto preventivo tem uma preponderância frente ao aspecto de ressocialização. Aqui no Brasil é o contrário. Não se faz nada para prevenção. Cometa o crime que a gente vai te ajudar. Pode cometer o crime que tu vai ter saídinha. Sai cinco semanas por ano. Tu tem visita íntima todos os sábados. Tu tem auxílio reclusão. E, mesmo cometendo crimes graves, inclusive em algumas situações, crimes hediondos, tu pode progredir de pena. Sim. Né? E aí, nesse caso, apresentamos um projeto. Eu apresentei o projeto acabando com as saídinhas, mas também apresentei um projeto que... Não é difícil passar, né? Não vai passar. Vai passar. Nós fizemos o vai passar. Claro, com voto contrário da oposição. O oposição vota... Eles querem... Para nós, vagabundo bom é vagabundo preso. Uhum. Ou morto, se enfrentar a polícia. Para a esquerda, vagabundo bom é vagabundo na rua. Você sabe que é engraçado a esquerda, né? Mas nós temos voto para passar. Você sabe que é engraçado? Eu estava vendo um comercial do Lula. Acho que é do Lula mesmo. Certo. É da rede social. Me mandaram. Que é o cara no poço de gasolina. Chega no poço de gasolina, aí o cara dá uma bolsa para... Ele pega a bomba de gasolina, põe no carro aqui, aí o cara entrega o relógio, entrega a bolsa para dizer que a gasolina está cara. Se você... Isso é o Lula. O comercial. O comercial. Se você pegar o PT, ele votou contra tudo aquilo que foi feito para tentar baixar a gasolina. E no discurso ele... Emílio... Isso. É campanha. Eu não sei, cara, mas... Ele está liberado para mentir. Mas é um negócio tão... É bizarro. Tudo bem. É época de campanha. A campanha pode mentir à vontade. Mas, porra... Não é legal, né? Eu não conhecia a política. Cheguei lá novinho. A Câmara foi renovada em 52% dos deputados, muitos agora, a partir de redes sociais, a partir de canais como Jovem Pan, que hoje está devolvendo a seriedade ao jornalismo brasileiro. E eu cumprimento aqui toda a direção da Jovem Pan, o Pânico, enfim. Mas, com programas como esse, mais perfis como o meu, que nunca participaram de política, que não usam o fundo eleitoral, que estão aqui para contribuir com a população brasileira, vão chegar. Nós vamos ter eleição agora. Vários deputados que nunca vocês ouviram falar vão estar lá na Câmara. Ótimo. E vários senadores que vocês nunca ouviram falar vão estar no Senado. É um novo perfil que, graças a Deus, está chegando. Mas eu fiquei surpreso quando vi, semana passada, dentro do plenário da Câmara, deputados federais da oposição, da esquerda, vibrando com a suba dos combustíveis. Eu digo, pô, mas esse cara é um lesa-pátria. Porque o filho dele, o neto, o irmão, enfim, está sofrendo com a inflação, com a caristia, enfim. E o sujeito vibrando que o combustível subiu. Era o mesmo espírito que eles tinham lá na pandemia. Quanto pior, melhor. Quanto vibravam. Ah, mais uma semana de pandemia. Mais um mês de pandemia. Os números de contaminados subiram. Eles vibravam. Ou seja, tu disseras que eu sou nacionalista, que eu sou um brasileiro apaixonado. Um gaúcho brasileiro nacionalista apaixonado. Gaúcho é bravo, né, deputado? Não, nós somos a gauchada. A gauchada é determinada. Batalha do Riachoeiro lá. Vento Gonçalves. C&A. Ali não tem brincadeira, não. É só tu ver Grêmio e Inter lá. Sim, não tem muita brincadeira. Não tem meio termo. Ou tu é gremista ou tu é colorado. Ah, não. Dificilmente tu vai achar. Juventude, Pelotas. O Brasil de Pelotas. Não dá pra trocar de camisa. Tu é Grêmio e Inter. É. Lá nós temos posição. Puta juventude. Tem posição. Lá nós estamos vendo. Quem são os bolsonaristas? E nós temos já algumas pesquisas lá dando conta que, por exemplo, Bolsonaro tem mais de 50% já dos votos no Rio Grande do Sul. Ó. E... Mas lá tem a comunista... Qual a medalha? Lá tem a... Porto Alegre. E os canhoteiros... Os canhoteiros... A comunista mais bonita do Brasil é a Manu. Os canhoteiros lá andam escondidos. É. Eles andam escondidos... No armário. Porque tem vergonha do que Lula fez, do que a FHC fez, do que Dilma fez, do que Temer fez. Essa turma toda, nesses 30 anos, né? Fizeram tanta caca. Que quando tem a capacidade de dizer, ah, o presidente Bolsonaro é ladrão de vacina. O presidente Bolsonaro é corrupto. Quando não... Uma narrativa assim, estapafúrdia, que não fica em pé, porque eles tentaram, né? Colar no presidente a fama de que ele não tinha condições de administrar a pandemia. Vencemos a pandemia. 500 milhões de doses distribuídas para os 5.500 municípios do Brasil. Foi comprado, né? Do governo federal. Então, vencemos a pandemia. Então, essa narrativa da pandemia, eles perderam. Não tem mais o que fazer. O que eles vão fazer agora? Ah, preço do combustível. Culpa do Bolsonaro. Passou isso aí. Também viram que não colou. Agora vieram com a história do ministro da Educação. Ah, o presidente Bolsonaro é culpado pelo negócio do Milton Ribeiro e tal. Não tem nada a ver. Ele não sabia de nada. Tanto que o ministro foi exonerado. A Polícia Federal fez a operação. Foi esquema dos bispos, na verdade, né? Exato. A Polícia Federal tem a sua autonomia funcional e não tem nenhum presidente, ninguém, porque ela é uma polícia de Estado, né? É uma polícia de governo. Foi lá e fez a operação, né? Agora, vimos... Hoje, né? O negócio do presidente da Carte Federal, que foi... Ele pediu para sair, né? Ele nem se exonerou. Ele pediu para sair. Quer ver que vão dizer assim, ah, o presidente Bolsonaro, né? É que estava lá, sabia, etc. São narrativas que eles colocam... Uma campanha, né? Campanha. Mas não é só campanha. Não, isso é banditismo. Uma campanha é suja, né? Mas não é só campanha. Em 2019... Não, em 2019, quando nós não tínhamos pandemia, estávamos há quatro anos de eleições, eles também jogavam sujo. Em 2019, lembra aquela história das queimadas? Ah, o Brasil mandou queimar a Amazônia. Enquanto não tinha nada que ver, né? Eu já estive pela Polícia Federal na Amazônia em operações, né? Vai lá conhecer a Amazônia para ver. Aquele que o presidente fala, como é que vai queimar a Amazônia se embaixo é charco? Uhum. Tenta queimar a Amazônia lá. Né? Então não conhece, fala um monte de bobagem, né? Agora, eu estou otimista, estou muito otimista de que as pessoas de bem vão ter a compreensão para, em outubro, irem às urnas, né? Não pode haver abstenção, como aconteceu agora lá na Colômbia, né? Não pode haver abstenção. Nós temos que votar. Viu, Sérgio? Vai na praia. Sérgio vai para a Suíça. Os carrioteiros vão votar, nem que Sérgio vai pegar lá. Nós temos que votar, tem que votar. Não pode cair nessa balela aí de que Bolsonaro é igual o Lula. Não dá para comparar. Um representa os brasileiros de bem, o outro representa a vagabundagem. Simples assim, Guilherme. Ô, deputado, eu queria agradecer. Só certo. É, no escurinho da urna que nós vamos saber. O dedinho treme. É. O escurinho da urna que nós vamos saber. O dedinho vai para o direito. Vai para o direito. Vai para o bolo. Muito bem. Deixa eu só passar o Instagram. Deputado, você vai se reeleger? Eu vou, eu sou pré-candidato. Pré-candidato. Federal pelo Rio Grande do Sul. Pelo Rio Grande do Sul, pelo PL, né? E vim a São Paulo, como aqui é o território do Lula. Território do Lula. Prende o Sam e dá um tapão na bunda branca. O Lula mora em São Paulo? Mora, mora perto do Sam. Eles são vizinhos. O Lula mora na capital. Dá para o Superman usar para o Batman. Ah, isso é de verdade. Cuidado que o Superman não vai ficar excitado. É de papelão. Coloca aí, Emilio. Vamos ver como é que fica. Faz um agachamento com a ongema. Emilio, a chave está ali, ó. A chave está aqui, ó. Isso aqui é um presente para a gente? É. Eu vou ver se eu já acho... Vai prender o Lula. Delari até se escondeu, o Delari. Ele mora em São Paulo. O Lula é vizinho, velho. É. Delari ouve o barulhinho. Um clique. Até arrepio. Isso aqui é pesado, hein? Machuca, né? O vagabundo. Isso aqui machuca o vagabundo. Olha o peso disso aí. Muito bem. Ó, deixa eu passar aqui. Vai bater. Vai machucar o deputado. Um abraço a todos aí. Obrigado, Emilio. Parabéns, Jovem Pan. Parabéns. Pânico na TV. Obrigado. Eu vou passar aqui para você o deputado. É arroba deputado. Está aqui o Instagram. É deputadosanderson. Arroba deputadosanderson. No Instagram você segue o deputado. E está aí o papo com ele. É isso. Obrigado, viu, deputado. Um abraço. Parabéns para vocês aí. Manda um abraço lá para o Sul. A gente adora. A gente adora. Comer uma costela no bafo, deputado. É época de frio lá agora. Muito frio. Sim, sim. Frio, úmido. Mas sempre muita carne. Eu adoro o galeto. Carne de ovelha, carne de cordeiro, carne de boi. É isso aí. É. E vinho. Claro. Pô, a gente conhece. Garibaldi.